São sete horas da manhã e eu estou indo lá agora buscar o Arthurzinho. Pessoal, fiquei com muita saudade dele, mas até assim, tô surpresa porque eu consegui dormir, consegui descansar. Eu acho que eu trabalhei muito isso, né? Das pessoas estarem cuidando dele, de ele estar com os amigos. Acho que eu trabalhei bastante isso, que no final eu acabei conseguindo dormir sim. E ele também conseguiu dormir porque não me ligou pra buscar. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que foi, né? Essa noite aí dele deve ter sido assim maravilhosa. Vamos lá buscar ele agora e aí ele vai contar pra gente como é que foi tudo. Oi, meus amores! Vocês estão bem? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu tô com essa cara aqui de sono amarrotada, amassada, porque eu acabei de acordar, eu consegui dormir, mas eu fui dormir muito, 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 muito tarde. E assim, mas no final eu consegui dormir. Aí eu me treinei bastante, assim, que a Ju estava bem, que as pessoas estavam cuidando bem dele, então eu no final acabei conseguindo dormir. Pra quem não sabe o que que está acontecendo, antes de eu contar pra você o que que está acontecendo, eu vou pedir dois favorzinhos pra você que vai, assim, demorar um segundo do seu tempo. O primeiro é pra você deixar o seu like, porque ajuda demais aqui no nosso canal, gente. Ajuda muito, muito mesmo. Ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo aqui no canal. Então, deixa o seu likezinho aí pra amiga, por favorzinho, que vai ajudar muito. E o segundo é que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra todas as notificações pra você não perder nada do que rola por aqui. Pessoal, pra quem tá chegando agora e não sabe o que está acontecendo, ontem foi a noite do pijama lá na escola do Arthur. E aí, nossa, eu preciso guardar esse negócio aqui, porque o próximo jogo é só na segunda-feira e o negócio ainda tá ali. Então, pra quem tá chegando agora e não sabe, totalmente aleatório também, né, falando de uma coisa, eu falo de outra. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, ontem foi a noite do pijama na escola. E Arthur dormiu na escola, gente. É, pois é, ele dormiu na escola. E eu achei que ele não ia dormir, eu achei que meia-noite eu ia me ligar. Eu fiquei acordada até um pouco mais de meia-noite. Eu falei, eu acho que ele não vai dormir lá, não. Eu acho que ele vai me ligar pra buscar ele. Mas, no final, ele não me ligou. Então, agora eu tô indo lá buscar ele. Já tá de manhã. Sete e alguma coisa da manhã. Olha aí o tempo. Ai, vai quebrar a porta, menina. Olha aí o tempo, como tá bonito. Já tá um dia bonito. Tá bem legal o dia. E eu vou tomar um café da manhã primeiro, né? O Giovanni não tá aqui. Ele foi numa reunião em outra cidade. Então, eu vou ir sozinha buscar ele, né? Mas antes eu vou tomar um cafezinho. Porque, na verdade, ele já tomou café. O professor já mandou no grupo que as crianças já tomaram café. E os papais que quisessem buscar eles, já poderiam ir. O horário programado pra buscar as crianças está oito e meia. Agora são sete e alguma coisa. Sete e quarenta, talvez. E eu vou tomar um cafezinho antes de buscar ele. Tô muito ansiosa, gente. Mas eu não acho que vão sair sem comer nada, assim. Eu tenho medo de passar mal. Então, eu vou comer alguma coisa. Vou buscar ele. Eu tô muito ansiosa pra saber como foi, sabe? O que rolou, o que aconteceu. E acho que ele vai chegar, assim, um monte de novidades. Ele ficou bem nervoso, né? A hora que ele tava indo. Mas depois ele ficou bem. Ele melhorou. A professora me falou. Eu acho que ele falou. Mãe, eu nunca fui na escola à noite. Então, eu acho que ele ficou um pouco nervoso, né? Mas é assim mesmo. É normal. Acho que tudo que é novo, assim, dá aquele friozinho na barriga mesmo. Acho que é natural. Então, eu tô muito ansiosa pra buscar ele e saber o que aconteceu. Eu decidi que eu vou tomar só um cafezinho com leite. Porque se eu pegar alguma coisa pra comer agora, eu vou demorar muito. E eu não quero me atrasar pra buscar ele. Então, eu vou aqui tomar só um leitinho pra pé. E a hora que eu chegar, só pra não sair, assim, sem nada, né? E a hora que eu chegar, eu tomo um cafezinho mais tranquilo e tal. Mas por agora, eu vou tomar só um cafezinho com leite mesmo. Pra não sair, assim, de barrinha vazia. Mas eu demoro muito pra tomar café. E eu tô com medo de me atrasar muito pra buscar ele. De me atrasar muito. Não quero me atrasar nada, né? Porque eu tô morrendo de saudade dele. E eu acordei e era sete e meia. Já é quase oito horas. E a gente tem que pegar ele às oito e meia. Ou antes, um pouco, né? Então, eu não quero passar desse horário. Então, eu vou tomar só um cafezinho com leite mesmo. E depois, a hora que eu chegar, eu como direitinho, alguma coisa e tudo mais. Acabei de tomar aqui meu café com leite. Estou indo pra lá. Agora eu vou buscar ele. Tô muito animada. Já tô com as minhas coisas que eu achava do carro, minha carteira. Tô muito animada porque eu acho que vai ter muita coisa legal. Que ele quer me contar, né? E criança é assim. Eles ficam naquela expectativa pra ver o papai, a mamãe, o responsável, né? Pra poder contar ali o que que aconteceu, como é que foi. Ai, vamos lá buscar ele comigo, então. Porque eu tô, assim, muito animada. Tá um dia bem gostoso hoje, ó. Não tem sol, né? Do jeito que eu amo. Mas eu acho que vai sair um solzinho ali sim. Tá um dia bem bonito. Bem bonito, bem agradável. Olha, eu cheguei aqui. Tô procurando. Eu tô tentando abrir o carro sem... Sem parar no... Sem abrir no... No coisa, né? Alarca. Vocês acreditam em isso? Coisa. Vou colocar a minha carteira dentro. Eu já vou deixar a chave do carro lá. Ai, gente. Uma coisa que eu tenho muita preguiça. De abrir o portão, descer do carro. Fechar o portão de novo. Isso me deixa muita preguiça. Quando o Giovanni está aqui em casa, eu sempre peço pra ele, pra ele... Abrir o portão pra mim. Porque nós... Não, abrir e sair com o carro, até tudo bem. Mas você abrir e descer, depois tem que vir, fechar o portão... Ai, meu Deus, que preguiça! Nossa, gente. Toda vez que eu venho aqui pra dirigir, o banco tá lá atrás. Eu acho que a minha perna ia ser muito curta demais. Porque nós tá muito longe. Aqui, pra vocês verem, ó. Tem que coisar bem pra poder alcançar, sabe? Mas eu não gosto. Gosto de ficar tranquila, assim. Só no toquinho. Aqui, do jeito que tá aqui, ó. Bem distante. Eu tenho que ir com coisa lá pra baixo. Não gosto, não. Tudo certinho, gente. Já estamos a caminho. De pegar o nosso pequeno. Chegamos, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Já tem uns pais aqui pra buscar as crianças. Guardando as coisinhas dele aqui dentro. Colchão tá tudo aqui. Olha quem tá aqui! Meu Deus, que surdão, gente. Vai, Cássia, você conta tudo pra nós que aconteceu. Tá bom? Aconteceu. É, muitas coisas legais. Eu quero saber tudo. O Papai Noel foi lá. Também? Até o Papai Noel, gente. Ele falou que ia dar essa garrafinha se nós comportássemos. E você se comportou? Por isso que você ganhou? Meu Senhor, que coisa legal. O meu desejo é pedir um robocard. Ah, é? Que legal. Ele pediu um robocard. O desejo dele pro Papai Noel. Será que ele sabe? Tomara que você ganhe, né, meu filho? Será que ele sabe? Sabe? Com certeza. Pessoal, chegando em casa. Olha onde é que eu estou. Isso porque eu não peguei o colchão. O colchão ficou lá. Porque o colchão não foi meu. Então, como eu tenho que devolver o colchão, eu já deixei lá no carro, já. Porque fica mais fácil. Entre o estado de colchão. Aí já vejo se eu consigo entregar entre hoje e amanhã. Será que eu desliguei o negócio do carro lá? Luzinha? Acho que sim. Como ele veio? Veio de pijama. Do jeito que acordou, veio. É isso? Gente, ele ganhou presente! Deixa a mãe ver o que é. Nossa! A caderninha que eu aproveitei para estudar ontem. Deixei aqui. Deixa a mãe ver. Ele disse que o Papai Noel foi lá. O Papai Noel foi lá? Que legal! E outra coisa que eu fiquei sabendo, Arthur Miguel, que você foi dormir 3 horas da manhã. É sério? E o que você ficou fazendo até 3 horas da manhã, meu filho? Pintando. Pintando? Brincando. Brincando. Meu Deus! E ele disse que comeu cachorro quente. Ele comeu agudão doce. Ele comeu biscoitos. O que mais você disse que você comeu mesmo? Agudão doce. Eu tomei suco antes. Ah! Tomou suco. E hoje no café da manhã? Tomou café da manhã? Tomou café da manhã? Jesus boi. Ah, que lindo. Você queria tomar café da manhã com a mamãe? Não. Eu acho que você ficou com tanta saudade da mamãe que você queria tomar café da manhã com a mamãe. Será? Tem uma lembrancinha ainda. Vamos ver, vamos ver o que está escrito. Deixa eu ver. Você vai guardar para você lembrar desse dia tão especial. O que é isso? Você mimiu com isso? Não mimiu não, né? Não. Ó, gente. Esse aqui é para mimir. Deixa a mãe ver. Bota aí, bota aí, bota aí para a mãe ver. Põe aí. Olha lá o que está escrito ali, ó. Silêncio, por favor, que está na hora de dormir. É que tem que dar uma apertadinha aqui, ó. Olha aqui para a mãe. Eu não gosto de mimir com isso. Incomoda. Ó, vamos ver o que está escrito aqui. Noite do pijama 2022. Está escrito. E combina com a sua roupa. Que legal. Que linda. É uma garrafa. Olha aqui. Para você guardar de lembrança. Ah, não consigo abrir. Ah, consegui. Para você guardar de lembrança. Gostou? Linda. É assim mesmo. Gente, ele está com sono. Eu já falei para ele que como ele... Ele falou que vai querer tomar café com a mamãe. Então, eu vou preparar um cafezinho da manhã para nós dois. E para você? É. Para você? Eu não tomei café ainda, você acredita? Não. A mamãe ia tomar café. Daí, para não atrasar muito, a mamãe não tomou. E que bom que a mamãe não tomou. Porque agora a mamãe vai tomar café com você. Nem café da manhã eu não tomei para não atrasar. Ah, e o que nós vamos fazer? Vamos tomar um cafezinho da manhã agora. Um banhinho. Hein? E dormir? Um banhinho. E se você quiser descansar, você vai. Porque olha a sua cara de cansada, meu filho. Não, não está cansado não. Olha. O que é isso? O que é que é isso? Está limpando a remela? Não estou com sono agora. Você está disfarçando? Uhum. O que é isso? Eu não estou mais descansando. Não está com sono não? Não. Não está mais com cara de sono mesmo? O que? O papai Noel foi lá. Papai Noel, gente. Ele falou que ia dar presente para mim. Não. Falou não. Falou não? Não. E eu quero saber o que você fez de legal. Teve muita... Teve... Ah! Teve caça-tesouro? E você encontrou o caça-tesouro? Você não encontrou o tesouro? Não? Eu tinha... Ah! Balinhas. Balinhas? Sim. Aí você encontrou as balinhas? Nossa, eu achei que fui aqui. Ah, é? Ela que encontrou? Sim. Que legal que foi, hein? E você foi dormir que horas? Três da manhã. O quê? Três da manhã. Meu filho, três da manhã. Você sabia que aqui em casa você nunca foi dormir às três da manhã? Sim. Você nunca passou de uma da manhã aqui em casa. Ai, eu estou muito feliz porque o meu neném está aquecendo. Espeto e corajoso. Nem ligou com a mamãe bucar ele. Ai, ai, amor. Deixa a mãe arrumar um cafezinho pra nós, então. Não. Arthur é amigo de mamãe. Arthur é amigo de mamãe? Sim. Que bom. Fico feliz. Deparei um cafezinho da manhã pra gente, ó. Cafezinho com leite. Eu nem coloquei muito porque eu já tinha tomado. Vou tomar de novo praticamente, né? E aqui, ó. Pizza enrolada. Ai, gente, olha esse sonho. Eu sou muito apaixonada por sonho. Hum, tá muito recheado. Muito recheado. Que delícia. Aqui pro Arthur eu coloquei um leite por Nescau. O leite tá dando super certo. Aquele leite que eu mostrei pra vocês. De soja, né? Porque por conta da alergia ele não toma o outro leite. Só o de soja. Eu comprei uma mistura de morango também pra colocar que é muito gostosa. Mas hoje ele pediu um Nescauzinho, então eu fiz um Nescau pra ele. Dois mil anos depois. Bom, amores, agora eu vou dar banho no Arthur. Ele tava quase dormindo, gente. Vou dar banho nele. Vou ter que dar banho nele nesse banheiro aqui. Porque o banheiro lá do nosso quarto tá frio. Não sei o que aconteceu. Não queimou, mas deve ter dado alguma coisa mais quente que o Giovanni vai ver depois. Então nós vamos tomar banho aqui neste banheiro. Oi, meu amor. Olha o estado. Ele tá correndo pra não tomar banho. Mas nós vamos tomar banho sim, porque ele tava quase dormindo já. Ele tá com um monte de sono, gente. Já peguei as coisinhas dele pra... Aqui, ó. Pra gente tomar banho aqui neste banheiro. Não quer tomar banho. Meu pedidinho mais lindo do mundo. Te amo. Meu amor. Meu amor. Coloca no cestinho pra mãe. Roupa suja. Muito bem. Deixa a mãe ver se tá cheiroso. Nossa. Ah, que celibão, diz mamãe. Que celibão. Vai ser esse desenho, mamãe? Amores, eu também vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sino pra todas as notificações. Pra você não perder nada do que rola por aqui, tá bom? Um grande beijo no seu coração. E eu te encontro hoje nos próximos vídeos. Beijo. Tchau. Tchau.